Música Eu chupo o meu pau, eu chupo o seu pau não, chupo o meu pau, o pau é seu não, o pau é meu, se você faz chupar o próprio pau, acabei um chupava o seu, eu chupo o meu pau, eu chupo o seu pau não, eu chupo o meu pau, o pau é seu não, o pau é meu! Música E aí galera, vocês estão suaves, aí, agradecimentos especiais pelo último Tags BDA, certo, novamente estamos aqui, e no último Tags BDA chegamos a 100 visualizações e 10 mil likes, E família, queremos uma meta nova, 15 mil likes nesse vídeo aqui, que vai ter surpresa se rolar, hein, eu prometo que vou fazer uma surpresa pra vocês, mano, de verdade, firmeza, comentem mesmo, dêem ideias do que vocês querem pro próximo quadro, e hoje temos uma pita muito louca, como que é o tema de hoje, família? Momentos que a plateia foi loucura na BDA Momentos que a plateia foi loucura na BDA Eita ganado, 126 edições, quantas vezes a plateia foi aderida, hein, selecionamos algumas aí pra vocês, a equipe passou aí por edição, eu não vi praticamente nada, só quando o cara veio aqui na edição, eu tava fazendo a pita lá Eita posição Mike Hokage vs. Milhouse e Giggs Ave Maria Foi agorinha, tá fresquinha essa batalha Edição 126, a primeira de 2019 Teve muita pedera, mano, muita gastação E esse foi a aula E da verdade, vocês é preguês Que plateia é essa, mano? Ela só grita pra vocês Mano, aqui cê é estagiário Sério, cê veio pra limar ou pra sair do armário? Peço que eu sigo me inovando Não presta na batalha O carnaval já tá chegando Abraçou aí, mano É isso que eu saquei com ninguém Mano, de verdade O gig se enrolou todo, mano Fez uma rima ali, mano Quero falar pra vocês Vocês vão ter que assistir essa batalha do começo ao fim Pra vocês entenderem o que tava acontecendo, mano A galera foi a delírio E ele falou Pô, mano, pra ter nem grito, sua vida tá sozinho Aí a galera começou a apagar ele, tá ligado, mano Aí o Mike já falou assim Pô, mano, sai do armário logo, viadão, tá ligado? Pô, e aí, tio? Qual que foi? Foda, mano, foda Fazia tempo que a batalha dele não dava essa interação com a plateia, mano Começando com 29 pontos Quarta posição K versus Léo do Jabara É nossa, velho Não acredito, mano De verdade Olha Edição 29, mano Lá atrás, mano O K é esse menininho aqui, velho Acho que ele deve tá com uns 12, 13 anos agora Mas eu acho que ele tinha uns 11 anos, se eu não me engano, aqui nessa época, velho Olha o irmãozinho gêmeo dele aqui, ó Os dois são gêmeos Os dois rima Olha o tamanho do lado do Jabara É pangarezão O tamanho disso Mano, vai vendo, vai vendo Nossa, mano Saudade, mano A minha rima é melhor Eu tenho estratégia E também, mano Eu vou mandar na genética Fica assim, mano Vou te desmaiar Você não vai lembrar mais de nada Quando eu comecei a te humilhar Quando o mundo vai dar a limpa para mim Você tá ligado, mano E hoje vai ser seu filho Você tá ligado, mano Esse é o meu rap Suave os esquilta Batalhando contra o Shrek O que você tá ligado, mano? Isso é louco, velho Porra Olha, olha Caiu A câmera, porra Olha lá Porra, velho, Mike Cadê você pra salvar a câmera aí, Mike? Porra, velho O cara é o assistente de câmera aí, porra Familiar, de verdade O K, mano Eu acho que foi a primeira vez Que ele bateu na aldeia, mano Ele tava muito nervoso E, meu Ele acertou Ele, o O Leandro Jaguaré Falou que ele era do Alviz Esquilos Tá ligado, mano? Ele falou assim Eu não sou o Alviz Esquilos Você é o Shrek Eu tava usando o bichão Galera, foi um delírio, mano Ele tava muito nervoso Mas ele acertou essa punch, né? Galera Falou lá pra cima, né? Você é louco, tio De saudade, mano Johnny RJ vs. Drizzy Barre da aldeia Essa eu até sei qual que é Esse pai, mano Vamos lá, vamos lá Sorta nóis Meu mano, cê vai embora Hoje eu te bato até que a sua cara saia para fora Pela raiz, meu mano Deixa eu te falar Sou Johnny M E se você essa aqui vai me ganhar Sabe que pista, irmão, sempre trago Eu que vou te bater Você é o saco de bocada do Tiano Ave Maria Cê é louco, Zé E aí, mano Deu pra ver a galera vibrando, mano As mãozinhas pra cima E pá, e pá, e pá Essa batalha foi épica, mano E porra Essa batalha Bateu mais de um milhão de views, Zé Eita, danado Fala comigo Sorta nóis Refel, LC e Mota Versus Krauk, Nicolas, Walter e Kant Batalha de trio Foi o primeiro aniversário da aldeia, mano Foi aqui em Barulhinho Numa casa de show, mano Olha com que tava a vibe dessa galera, ladrão Sorta nóis Então, cê sabe, eu não acabo É pokémon Esse é o shaman que tem um fogo no rabo Eu não sou chamã, mas no rap eu faço mágica Olha como eu chego, eu te passo inox Caiu na rima e no beatbox Nessa fita você é o infeliz Tá fofinido, mas foi beatbox no Cristo Tá? Porra família, de verdade mano, esse dia tava muito foda, velho, na moral mano, era 20 caras pra 40 homens. Tava um bagulho assim, mano, você tava assim lá dentro, a galera vai lá, e aí porra, foi foda, de verdade mano, aniversário lotadão mano, olha toda a gente no palco, a galera vibrante mano, foda, foda, e o Nicholas Walter como sempre mano, metendo o louco, tá ligado tio, foi o que ia cuspirar a cara do refrão, mostrou o dedo venda por cima tio, foda, foda, e aí? Chegamos então ao Climax, aquela hora que chega a primeira posição, que é o momento do ápice, sabe, a exaltação, o êxtase, mano, é onde a galera vai delírio, é onde a galera vai e assurta, tá ligado mano? Primeira colocação! Foda-se, foda-se, foda-se! Foda-se, 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 f Você podia ensinar esse passinho pra rapaziada De verdade, mano O passinho é o seguinte, mano O passinho, velho, é o seguinte Você tem que sentir a vibração da galera, mano Tipo, você só vai acompanhando, tá ligado? Só aqui, ó Foi muito natural, mano Não me pegava nunca, mano Pra mim, o Yuri já tinha ganho essa batalha, velho E a galera já tava animada Eu falei, mano, o que esse cara vai falar agora, né, velho? Mano, deu um killer stink, velho O mamãe foi aqui, ó Eu tava com uma clínica assim, mano Foda demais, mano Puta que parou, mano Tem gente que vem me falar dessa reação até hoje, tá ligado, mano? O bagulho foi épico A Raps, mano Voltou a batalha na aldeia, caralho O bicho tava sumido Colou agora na primeira de 2019 Foi finalista, tá ligado? Tá no ranking Então a gente vai ver mais ele na aldeia, mano Ele é um talento nato, velho Foda Oxi Ó, peraí, peraí, deixa eu tirar um pouquinho É isso mesmo, produção? Tem um bônus aí pra galera? Ah, diz que mais gosta Novidades Novidade Chegamos aí Com um bônus certo Falaram que vai ter uma reação aí Da plateia Épica, mano Pra vocês Tem descrição do bagulho Sorta aí essa porra, mano Aqui é sem limite mesmo, pô Vamos aí Bate cabeça Família Esse dia foi a última edição de 2018, mano A batalha feminina aconteceu A galera foi aderida, tá ligado, mano? Depois que acabou tudo a batalha, mano Rolou o bate-cabeça sinistro em cima do trap, saca, mano? Vai ver a sintonia da galera, mano Bate cabeça na luta Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não A baseada Sim, sim Sai, vai Ela quer do perco, do green Onde tá, papel? É, o carnet do arco, velho Eita, porra! Cês viram ali, família? Bota ali, mano Ó, levou um soco Olha a mão aqui, ó Tá bom? Ô, maldade, mano Eu acho que esse cara que levou um soco Ele nem sabe de onde veio, mano Porque cê viu que ele tava olhando de lado Mas na real eu vou caguetar, mano Ele pode ir cobrando as ideias Foi o cameraman, família Foi o cameraman que soltou um soco na sua cara, mano Se quiser, chama lá, né Bota na BELD pra trocar e resumir essas ideias, mano Porque foi o cameraman que soltou um soco na sua cara, mano Então é isso, família Chegamos aos finalmentes do Tags BDA A edição de hoje foi animação da plateia Espero que vocês tenham gostado E aí? Por favor, hein? Queremos 15 mil likes nesse vídeo, ok, babies? E é o seguinte Comentem, compartilhem E deem sugestões pros próximos quadros Enquanto isso Vamos curtir novamente o bate-cabeça aí, mano Final de ano aí Aconteceu E chega aqui nós Vamos tirar na brisa Vá, que bom? Vão, 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 vão Vão, 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 vão Boa! Boa!